A Páscoa para os judeus significa a libertação do Egito, pois eles eram escravos antes. E para você, o que significa a Páscoa? Hummm... Acho... Hummm... Eu acho que a Páscoa significa quando as pessoas eram escravos no Egito. A Páscoa simboliza uma coisa muito especial para mim. E também, eu acho que era também quando Jesus morreu. A Páscoa para mim é um ojo de Páscoa, mas para mim é um acidente de Jesus. E todo mundo devia ficar feliz, alegre e até falar com as mães. As mães são muito legais para a gente também. E os pais, Páscoa é bem legal. Páscoa para nós cristãos é a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus. Páscoa para nós cristãos é a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus. A Páscoa é a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus. E o reino de Jesus é a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus.